A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. O vento forte e a chuva que atinge em Tápis desde a noite de quarta-feira já causou alguns estragos na cidade. Na Avenida Cisbrasil, a marquise do prédio da Gráfica Moreira desabou por volta das cinco da manhã. Por sorte, ninguém se feriu. Um carro que estava estacionado próximo teve apenas o para-choque quebrado. Segundo informações, problemas na estrutura de uma reforma recente na parte superior do prédio causou o desabamento de parte da parede que derrubou a marquise. A fiação do prédio ficou em curto e houve risco de choque. A CE já esteve no local e isolou a fiação do prédio. Deixou de pagar o seu IPTU ISS? Tem essas e outras dívidas com a Prefeitura? Participe do programa Refaz Municipal e tem até 100% de desconto em multas e juros nos pagamentos à vista. A Prefeitura já revitalizou o Hospital Nossa Senhora do Carmo e proporcionou melhorias na cidade. Se você fizer a sua parte, nós podemos fazer muito mais. Contribua para o crescimento da cidade. Aproveite e quite a sua dívida ativa com a Prefeitura. Pague à vista com desconto.